Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com o Will e meus amigos E aí manos, hoje é Alanius Informer aqui com vocês Olha aí rapaz, Alanius referenciando um site maravilhoso aí, que a gente sempre acompanhou desde muito tempo aí Antes mesmo da gente mexer com essas coisas do Meia Lua aqui E é isso aí cara, hoje eu estou aqui com o meu querido Alanius Informer Porque a gente tem que comentar aí sobre uma entrevista que muitos nos marcaram nas redes sociais Que o nosso querido Ed Bumbum deu para a Game Informer, né, que é o site aí que a gente está referenciando Sobre o Mortal Kombat 11, onde ele passa, cara, algumas informações bem interessantes com relação ao Mortal Kombat 11 ali Tanto da história, quanto de personagens também, incluindo alguns aí que a galera quer muito E eu acho que vai tomar um balde de água fria aí, Alanius, eu estou sentindo, entendeu, que tem um balde vindo Como é que chama aquele, é o teste do balde de gelo? Exato, cara, pois é, até bem por aí Mas antes de a gente continuar a falar sobre isso, gostei de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, cara Então já ative o poder ficar esperto e vem com a gente, estou eu aqui, o Alanius Informer aqui Ele vai informar a vocês que, se vocês não ativarem o sino com todas as notificações Clicar no like, se inscrever e acessar a nossa plataforma roxa que está no comentário fixado aí, ó Ele vai informar a vocês que suas almas não serão mais suas, né, Alanius? Tá informado E só lembrando, galera, que está rolando aí a maratona da história do Mortal Kombat aí Com um aquecimento para o Mortal Kombat Aftermath Então hoje a gente vai continuar com essa maratona lá no Swift Então sigam lá, está no comentário fixado Pressiona o coraçãozinho lá para poder seguir e não perca nada Então vamos lá, meu querido Alanius Começando aqui, cara, com o primeiro ponto que o Ed Boon comenta nessa entrevista aí com o Game Informer Que eu achei bem interessante com relação à história, cara, o Aftermath Ele primeiro começa falando qual foi o padrão de desenvolvimento aí da Netherrealm Desde que eles começaram lá com o Mortal Kombat 9 até agora, entendeu? Ele explica que eles adotaram uma forma de produção que Eles lançavam um jogo ali com seus personagens e tal e depois faziam uma edição definitiva Chegou o Mortal Kombat X, eles fizeram basicamente a mesma coisa Só que no XL, próximo ali dessa edição definitiva Eles lançaram mais personagens para poder ser adicionado a esse pacote Que foi o Alien, Predador, entre outros, entendeu? E quando chegou no Mortal Kombat 11 Eles começaram a pensar novamente como eles iriam fazer O que eles poderiam fazer de diferente e trazer para a gente aí, entendeu? Aí na resposta para a galera lá que estava entrevistando ele Ele falou, tipo, ó, a gente estava lá sentado, a gente começou a pensar e tudo mais A gente já tinha feito isso, isso e aquilo com os nossos jogos anteriores Mas veja só, o nosso público, a galera, a comunidade de Mortal Kombat Gosta muito do modo história, principalmente Dessa questão de narrativa E realmente é uma coisa que atrai muita gente Eu e o Alanius, por exemplo, a gente gosta demais da história do Mortal Kombat Acho que ela tem muito potencial Para nós, assim, é a melhor história de jogos de luta Que ela é densa, tem diversos personagens, muitas nuances ali Daí ele falou que quando eles estavam conversando a respeito da história Quando eles terminaram ali essa parte inicial do Mortal Kombat 11 e tudo Aí eles falaram assim, pô, a história acabou, né? Aí eles conversando, eles pensaram, uai, por que a gente não faz uma nova história aí? Para poder entrar num pacote futuro Numa expansão Que seria uma espécie de epílogo Uma conclusão da história Essas duas últimas frases foram realmente citadas pelo Ed Boon na entrevista, tá? E daí é o ponto que a gente vai entrar aqui, Alanius Ele comenta como sendo uma espécie de epílogo A conclusão da história Ou seja, será que, de fato, o Aftermath Vai fechar essa história do Mortal Kombat 11 pra gente? É, um ponto interessante A gente precisa esclarecer algumas coisinhas Antes de entrar nesse detalhe Porque a gente chegou a ouvir, né? Alguns comentários do tipo Eles lançaram o jogo incompleto O que a gente vê é que, na própria perspectiva deles Eles tinham encerrado a história do Mortal Kombat Naturalmente, essas discussões Elas não são feitas após o lançamento do jogo Elas são feitas durante o tempo de produção do jogo Então, eles encerraram uma história ali A história saiu completa Dependendo da recepção do jogo Todo o processo, né? Tudo aquilo que estava vindo depois Poderia ser cancelado Felizmente, o jogo fez bastante sucesso E a coisa seguiu E aí, eles conseguiram colocar Continuar, né? Com o desenvolvimento e a produção Daquilo que já tinha sido planejado Que era a continuação da história Hoje, né? Após o lançamento do jogo A gente tem aí o Aftermath Que, provavelmente, quando o jogo lançou Estava terminando de ser produzido Com certeza tinha muita coisa já pronta Do Aftermath Quando o jogo foi lançado Mas ele estava terminando Provavelmente passando por alguns polimentos Prestando atenção aí na recepção do público E aí, aí chega esse ponto De ele vir agora com essa proposta Tá no trailer, né? O final tá aqui Então, o trailer vem com essa proposta De que esse seria o final da história No entanto, o que o Ed Boone fala Ele fala assim Como se fosse um epílogo Então, ele não tá certo De que isso é um epílogo Entende? Mas a ideia é de que o Aftermath Ele deve entrar Como se fosse um epílogo Mas ele não fala com certeza Que ali deveria ter um ponto e vírgula, né? Mas ele colocaria ali, tipo Um final Uma conclusão pra história, né? O Aftermath Ele vem com essa proposta De como se fosse um epílogo Mas ele não tem nada ali Do que eu entendi Que sugira que certamente A história acaba aí Mas, se não tiver continuação Essa frase ainda é válida Ele não deixa nem claro Que acaba aqui Mas ele também não dá abertura Pra especulação de uma continuação Exato, cara Isso que eu ia falar O Ed Boone, ele é muito esperto, cara Ele é muito inteligente Assim, na hora de responder Essas perguntas nas entrevistas Porque ele não pode Como criador do jogo E marqueteiro como ele é Entregar o ouro, né, cara? Ele não pode dizer, tipo Ah, não Nós vamos ter, sim Um Aftermath 2 ano que vem Uma conclusão da história Ano que vem Ou então dizer Não, vai acabar aqui de fato Entendeu? Fica tranquilo Acabou Vocês vão comprar esse pacote aqui Com essa história E vão encerrar aí Não Você acha que ele não quer Deixar o público dele Imaginando o que vem? Por isso que a gente faz Tanto vídeo aqui, cara Teorizando as coisas Porque eles sempre ficam Jogando aí, ó Os milho pra gente Pra gente poder ir catando Entendeu? E a gente vai tentando Montar as peças Vai igual uns frangos Atrás dos milhos Exatamente, cara É desse jeito, entendeu? Eles estão fazendo Um friendship com a gente Só pode Aí, cara Ele responde dessa forma E deixa em aberto Parece ser uma conclusão da história Da forma como ele falou Mas pode ser que não Porque ele diz que Se assemelha a um epílogo Eles podem muito bem Chegar no que vem E falar assim Ah, não Esse aqui que é o epílogo A gente falou que era quase Mas não Esse aqui agora é o epílogo Então isso é bem interpretativo Na minha opinião ali Apesar de ser Uma resposta direta Mas não para por aí, meus amigos Eles ainda perguntam Pro Ed Boon Com relação à história O escopo, né Desse Aftermath Aí o Ed Boon fala Que ele não é tão grande O escopo que eu digo É com relação à história Do Mortal Kombat 11 Que a gente já viu, tá E ele diz que não é tão grande assim Vão ser 5 capítulos Bastante sólidos De acordo com o Ed Boon Eles tradicionalmente Vão ter aí 4 lutas por personagem Mas Alguns terão 6 E os capítulos Eles serão mais espessos Eles serão mais longos Do que a gente já viu No Mortal Kombat 11 Aí a história Que a gente já jogou Entende? Isso é uma coisa interessante Se notar Porque tem alguns capítulos Na história do Mortal Kombat 11 Que a gente já viu Que são longos, cara Alguns ali Eu lembro eu fazendo a série Pro canal que a gente lançou E tudo Alguns chegavam a demorar Uns 40 minutos até Ele ainda fala Que eles estão buscando Focar em personagens Como por exemplo O Fujin e a Shiva, cara Então pode ser Que a gente tenha um pouco Mais de participação Desses dois personagens Aí na história Apesar de que o antagonista Da vez Que todo mundo vai estar Prestando atenção Vai ser o Shinsung Então vai ser uma coisa Bem interessante, Alanius Sim Eu tô bem curioso Principalmente com a extensão Dessa campanha Porque Olha só A gente tem aí Quatro lutas Seis lutas por personagem Cinco episódios Cara, não vai ser pequenininho Não vai Naturalmente vai ser menor Do que a campanha original Vai Ninguém espera que seja Do mesmo tamanho ou maior Sim Mas não acredito Que vai ser tão pequeno Quanto parece A história original Ela tem ali Por volta de uns Doze capítulos É, por aí Então assim Ela é bem longa Naturalmente aí A gente vai ter Um terço Da quantidade de capítulos Se for doze A gente colocar Vai, dez E cinco Então a gente vai ter Quase metade dos capítulos Então a gente tem que esperar Pelo menos Metade da duração Da história original Eu acredito que vai durar Por volta de umas três horas E o foco no Fujin Eu acho super legal Eu gostei da forma Como eles trouxeram o personagem Da forma como eles apresentaram Com certeza, cara E ainda falando Desse personagem do Fujin Essa foi uma outra pergunta Que eles fizeram Com relação a trazerem Personagens para o roster Do Mortal Kombat, cara Aí é a resposta Da Edbun Que a gente comentou Lá no início do vídeo Que pode jogar um banhozinho De água fria na galera Com relação a alguns Que eles esperam Tanto que venham Para o Mortal Kombat 11 Porque ele começa falando Que o Fujin Ele é um personagem Que não aparece Há um bom tempo A gente viu ele jogável No Mortal Kombat 4 E depois no Armageddon E depois disso Ele faz uma aparição Ali no modo história Bem assim curtinha mesmo Do Mortal Kombat X E acaba por aí Agora eles decidiram Trazer o personagem Com design renovado Golpes também Refeitos ali Totalmente repensados O personagem Ele até cita Que pô Seria muito legal A gente criar uma jogabilidade Para esse personagem aí Onde ele pudesse subir Nos seus poderes de vento Utilizar a sua espada Para poder golpear ali No seu estilo de jogabilidade E realmente a gente vê Esse carinho Que foi aplicado ao Fujin Porque o personagem Ele parece realmente Tá muito foda Entendeu A gente tá muito curioso Poder jogar com ele Mas aí Ele comenta que Alguns personagens Que eles colocam no roster De um jogo para o outro Eles acreditam Que precisam de um descanso E na hora que ele cita Essa parada do descanso Ele fala de personagens como Milena Sub-Zero Scorpion Jade Kitana Rain Então assim Ele começa falando da Milena Negócio de precisar de um descanso E encerra ali com o Rain Eu e o Alan A gente tava até conversando Antes do vídeo começar aqui Com relação a esse negócio De colocar um personagem de férias Até o próximo jogo De um jogo para o outro No caso Alguns ali Eles não podem Colocar na geladeira Por um tempo Como Scorpion Sub-Zero Liu Kang Sonya Kano Raiden Esses personagens assim Basicamente do Mortal Kombat 1 Todos que estão ali Johnny Cage também Entendeu Esses personagens eu acredito Que são aqueles Que eles nunca irão colocar Na geladeira Pelo menos esses sete clássicos A gente tem que lembrar Que o Liu Kang Ele é o protagonista Do Mortal Kombat Mas No Deadly Alliance Ele ficou de férias Ficou O Scorpion No Mortal Kombat 3 Ficou de férias Eu acho que o único personagem Que não ficou de férias Foi o Sub-Zero Porque Do primeiro pro segundo Eles mataram o personagem Então É férias permanente E eles tiveram Uma experiência Não muito legal Em colocar esses personagens De férias Porque quando chegou Mortal Kombat 3 A comunidade viu Que não tinha Scorpion Rapaz Mas foi um rage Tão absurdo Que eles fizeram Ultimate E trouxeram o cara Trouxeram Scorpion Trouxeram Raiden Eles colocaram ele Na versão definitiva Pra galera não ficar Tipo Daquele jeito E no Deadly Alliance Eu não acompanhei tanto Essa época do 3D Mas eu acredito Que deve ter funcionado Da mesma forma Porque no Deception O Liu Kang Não tem uma participação Grande na história Ele é um zumbi Mas ainda assim Colocaram ele no roster Entendeu Sendo um zumbi Então A gente acredita Que esses personagens Que são clássicos Do Mortal Kombat 1 Eles não tragam de volta Mas alguns aí Como a gente pode ver A própria Milena Que até agora Não apareceu E isso daqui Que ele fala Pode ser um indício De que realmente Milena e Rain Estão de férias Até o próximo jogo Isso pode ser um indicativo A gente pode ser surpreendido Pode Mas da forma Como eles falam ali Rapaz Eu não sei não Acredito que Rain tá de férias O Ed Bon Soltou um tweet Um tempo atrás Falando que Rain tava de férias Ele pegou um trecho Da música Purple Rain E colocou lá Com o Rain Dando choque No cara lá E a partir dali Eu já tinha a ideia De que não teria Rain Eu não ia cantar Purple Rain No lançamento dele Uma coisa Você pode ter certeza Se esses personagens Realmente não vierem No Mortal Kombat 11 Como a gente acredita Não só por essa entrevista Mas por outros indícios Que eles não virão Pode ter certeza Que no Mortal Kombat 2 Esses vão ser os primeiros Que eles vão apresentar Assim Só pra poder já chegar Explodindo Entendeu Tipo assim Olha a Milena aqui Foi a mesma coisa com o Baraka Você lembra quando a gente Tava comentando Tipo O Baraka precisa voltar No Mortal Kombat X Ele não tava No Moda História Ele foi morto pela Divora Participação pífera E tudo Cara O primeiro trailer Que eles mostraram lá De jogabilidade Do Mortal Kombat 11 E tudo O cara que aparece logo de cara E que tem o primeiro Fatality mostrado Foi quem? O Baraka Que era um personagem Que a galera queria muito de volta Então meu amigo Se a Milena por exemplo Não vier agora Eu não duvido nada Que ele já apresente O Mortal Kombat 12 ali O seu trailer de jogabilidade Algo do tipo De anúncio eu acredito que não Mas de jogabilidade Com ela já aparecendo de cara Assim mano Quebrando a banca Eu não duvido também Eu acho que Eu acho que a grande chance São retrabalhado E aí quando eles voltam Eles voltam vivos de novo Eles não são desgastados Não foi o que aconteceu Com o Noob Que tirou as férias No Mortal Kombat X E voltou agora Mas fazer o que? Mas então é isso minha gente A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Esses detalhes dessa entrevista Que a gente trouxe lá Com a Game Informer O que a gente achou De tudo isso Agora a gente quer saber De você Aquele espectador Que tá assistindo agora Vou comentar aqui embaixo O que vocês acharam Disso daí Que a gente comentou Dessa entrevista O que o Ed Boon falou Dos personagens de férias Sobre a história Se vocês acham Que vai ser a conclusão Agora mesmo Se ano que vem A gente vai ter alguma coisa A gente vai adorar A ver a opinião de todo mundo E não se esqueçam De deixar o seu like Embaixo aqui no canal E devar o sininho Para a pedagogização Dos próximos vídeos Meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou se eu dou uma olhada Poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E tchau E tchau